Mais de 11 milhões de reais vão ser investidos para modernizar a produção de açaí, leite de búfala e mandioca no arquipélago de Marajó, no Pará. Outros 12 milhões de reais vão ser aplicados na construção de sistemas de abastecimento de água dentro do programa Água para Todos. Com uma área de 42 mil quilômetros quadrados, o arquipélago de Marajó está no Rio Amazonas, no Pará. Nas diversas ilhas moram cerca de 500 mil habitantes.